Sem você eu não teria Motivado para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá te ser Essa é a banda Magníficos Sem você eu não teria Motivado para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero Amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois Depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Só o tempo poderá dizer Poderá dizer Oh Poderá 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 dizer Obrig Me Poderá Poderá Essa chama forte, meu amor Que fechou meu coração Eu não quero nem saber porquê Esse amor mais forte que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Essa chama forte, meu amor Que fechou meu coração Eu não quero nem saber porquê Esse amor mais forte que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida Passo o tempo esquecida Sem saber o que fazer Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida Passo o tempo esquecida Sem saber o que fazer Banda magníficos Essa chama forte, meu amor Que fechou meu coração Eu não quero nem saber porquê Eu não quero nem saber porquê Esse amor mais forte que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te amei No entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida Passo o tempo esquecida Sem saber o que fazer Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida Você foi a razão da minha vida Passo o tempo esquecida Sem saber o que fazer Não vou mais sonhar Não vou mais sonhar com você 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 Que sei demais E resolvi tirar você do coração Eu quero faz você só uma ilusão É perigoso viver com o teu amor Eu me enganei pensando que você queria me amar Agora eu sei você queria só me usar Pra provocar alguém do seu interior Fora de mim, faça de conta que eu não existo mais O que me fez com uma pessoa não se faz Até pensei que não iria te esquecer Mais um alvo voltou pra mim Tirou na solidão Me deu amor que merecia o coração E essa pessoa devolveu o meu viver Magníficos Quem sente mais? E resolvi tirar você do coração Eu quero faz você só uma ilusão É perigoso viver com o teu amor Eu me enganei pensando que você queria me amar Agora eu sei você queria só me usar Pra provocar alguém do seu interior Fora de mim, faça de conta que eu não existo mais O que me fez com o teu amor O que me fez com uma pessoa não se faz Até pensei que não iria te esquecer Mais um alvo voltou pra mim Tirou da solidão Me deu amor que merecia o coração E essa pessoa devolveu o meu viver Mais um alvo voltou pra mim Tirou da solidão Me deu amor que merecia o coração E essa pessoa devolveu o meu viver Mais um alvo voltou pra mim Vem pra mim Diz que ainda me ama meu amor Esqueça a nossa briga e o que passou Nosso lado forte é o amor Sei que te amo Diz pra mim Diz pra mim Que o nosso sonho lindo vai rolar Que nada é mais bonito que se amar Na vida o importante é o amor Foi tão bonito Foi o sonho que eu sonhei Na primeira vez Quando eu te amarei Nosso beijo ardente Nossa sede de se amar Quando nos amamos Foi na noite de lua Oh, vem pra mim Diz que ainda me ama meu amor Esqueça a nossa briga e o que passou Nosso lado forte é o amor Sei que te amo Diz pra mim Que o nosso sonho lindo vai rolar Nada é mais bonito que se amar Na vida o importante é o amor Seus braços fortes me apertaram com paixão Logo senti que era teu meu coração Hoje eu estou completamente apaixonada Vem pra mim Sem teu amor eu não sou nada Vem pra mim Vem pra mim Diz que ainda me ama meu amor Esqueça a nossa briga e o que passou Na vida o importante é o amor Seus braços fortes me apertaram com paixão Logo senti que era teu meu coração Logo senti que era teu meu coração Hoje eu estou completamente apaixonada Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Sem teu amor eu não sou nada Vem pra mim Vem pra mim Diz que ainda me ama meu amor Esqueça a nossa briga e o que passou Na vida o importante é o amor Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Somos dois em nosso uninho Testemunhas para quê Nossos corpos coladinhos Suadinhos de prazer Amor Me leva pra mim Me leva pra mim O que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva a paz de mim O que quiser Me usa Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher É ser tua mulher E se você me abusa Pra nunca esquecer Se você me ama Se você me ama E se você me ama E se você me ama Me usa Me abusa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva pra mim Ei Há muito tempo que eu estou A te esperar Sinto vontade Sinto vontade De poder Te apertar Sinto saudade Dos momentos De nós Dois Ei Não jogue fora Tanto amor Tanta paixão Você precisa escutar Seu coração Sei que ele ainda bate forte Por nós dois Por nós dois Volta amor De coração E que você não me esqueceu Só tá tentando me evitar 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 Ei Ei Há muito tempo que eu estou Seu coração Seu coração Amor 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 Não tenha medo Não tenha medo Vem depressa Sai da solidão Porque eu preciso confortar Meu pobre coração Sei que você não me esqueceu Sei que você não me esqueceu Só tá tentando me evitar 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 Vem Vem, faz comigo o que quiser Vem, faz comigo o que quiser Não vejo a hora Vem, faz comigo o que quiser Vem, faz comigo o que quiser Vem, faz comigo o que quiser Amor Amor Já dou na sua Gosto quando você me afaga Minha doce paixão Gosto desse teu mexido Meu amor E nesse delírio A gente rola no chão Você me faz amor Endoidecer Você me faz amor Endoidecer Você me faz amor Endoidecer Essa é a banda Magnífica Vem, faz comigo o que quiser Não vejo a hora Da gente se amar Vem, faz comigo o que quiser Amor Amor Já dou na sua Vem, faz comigo o que quiser Não vejo a hora Da gente se amar Vem, faz comigo o que quiser Amor Já dou na sua Gosto quando você me afaga Minha doce paixão Gosto desse teu mexido Meu amor E nesse delírio A gente rola no chão Você me faz amor Endoidecer Você me faz amor Endoidecer Você me faz amor Endoidecer Adoro Adoro Esse teu corpo quente Ouvi, ouvir Ouvir os teus sussurros Palavras que eu quero ouvir Adoro Adoro Tuas carícias loucas Quando me beija a boca Você me faz amor Você me deixa flutuar Eu quero Me faz mais um pouquinho Me leva pro seu ninho Ouvir os teus sussurros Eu quero Eu quero é fazer amor Procurar É assim nós dois na cama Eles não acende a chama Com o fogo desse amor Adoro Esse teu corpo quente Ouvir Ouvir os teus sussurros Palavras que eu quero ouvir Adoro Tuas carícias loucas Quando me beija a boca Você me deixa flutuar Eu quero Me faz mais um pouquinho Me leva pro seu ninho Eu quero é fazer amor Loucuras É assim nós dois na cama Eles não acende a chama Com o fogo desse amor Eu quero 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 Se inscreva no canal Um dia dos desejos Só me lembro dos teus beijos E do nosso amor O nosso amor Delícias de carinho Eu não sei viver sozinha Sem você Sem você Um dia dos desejos Só me lembro dos teus beijos E do nosso amor Do nosso amor Delícias de carinho Eu não sei viver sozinha Sem você Sem você Me deu amor, me deu prazer Foi bom demais Carícias com você Eu sempre quero mais Eu não quero nem pensar Se um dia acabar Meu amor Meu amor Foi demais Foi demais Nossa relação Os momentos que passamos O tempo inteiro Nós amamos Foi tão bom Esse nosso amor Não te esquecerei jamais Foi como um sonho Foi demais Foi demais Nossa relação Foi demais Os momentos que passamos O tempo inteiro Nós amamos Foi tão bom Esse nosso amor Esse nosso amor Não te esquecerei jamais Foi como um sonho Uma que me faz Uma que me faz Me deu amor, me deu prazer Foi bom demais Carícias com você, eu sempre quero mais Eu não quero nem pensar, se um dia acabar Meu amor, meu amor Foi demais nossa relação Os momentos que passamos, o tempo inteiro nós amamos Foi tão bom esse nosso amor Não te esquecerei jamais, foi como um sonho Foi demais nossa relação Os momentos que passamos, o tempo inteiro nós amamos Foi tão bom esse nosso amor Não te esquecerei jamais, foi como um sonho Foi tão bom esse nosso amor Quando você me olha, amor Fico sem jeito, não sei porquê Fico toda arrepiada Quando me tocas mesmo sem querer Quando você me olha, amor Fico sem jeito, não sei porquê Fico toda arrepiada Quando me tocas mesmo sem querer Você preenche todos os requisitos Meu prato perfeito é você Você é minha paixão Você é o meu tesão, amor Você preenche todos os requisitos Meu prato perfeito é você Você é minha paixão Você é o meu tesão, amor Meu tesão é você Meu tesão é você Amor Amor Meu tesão é você Meu tesão é você Amor Real, o mundo é magnífico Quando você me olha, amor Fico sem jeito, não sei porquê Fico toda arrepiada Quando me tocas mesmo sem querer Quando você me olha, amor Fico sem jeito, não sei porquê Fico toda arrepiada Quando me tocas mesmo sem querer Você preenche todos os requisitos Meu prato perfeito é você Você é minha paixão Você é o meu tesão, amor 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 Você preenche todos os requisitos Meu prato perfeito é você Você é minha paixão Você é o meu tesão, amor Meu tesão é você Meu tesão é você Amor Amor Meu tesão é você Meu tesão é você Amor Amor Meu tesão é você Meu tesão é você Meu tesão é você Meu tesão é você Amor 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 Meu tesão é você Meu tesão é você Meu tesão é você Meu tesão é você Amor Amor A primeira vez que eu te vi Enlouqueci meu coração Foi na noite linda de estrelas Que eu me perdi nessa ilusão Você foi chegando de massinho E não fez mulher E agora que eu estou apaixonada Quer fazer de mim uma qualquer Não, não vou entrar nesse seu jogo Eu não sou bem assim Eu quero um homem que me dê carinhos E me faça sorrir Não, não vou botar a mão no fogo Eu posso me queimar Eu não vou viver a vida inteira Sem me realizar Não, não vou entrar nesse seu jogo Eu não sou bem assim Eu quero um homem que me dê carinhos E me faça sorrir Não, não vou botar a mão no fogo Eu posso me queimar Eu não vou viver a vida inteira Sem me realizar Não, não vou entrar no fogo Não, não vou entrar nesse seu jogo Eu não sou bem assim Eu não sou bem assim Eu quero um homem que me dê carinhos E me faça sorrir Não, não vou botar a mão no fogo A primeira vez A gente nunca esquece A gente nunca esquece A gente nunca esquece Fica a vida toda na memória O primeiro beijo A primeira noite de amor Entra para sempre em nossa história A primeira vez A gente nunca esquece Fica a vida toda na memória O primeiro beijo O primeiro beijo A primeira noite de amor Entra para sempre em nossa história E a saudade De vez em quando Vim nos machucar De ciúme e solidão A lembrança A lembrança Passa o nosso filme Devagar De amor, goza e paixão E a saudade De vez em quando Vim nos machucar De ciúme e solidão A lembrança A lembrança Passa o nosso filme Devagar De amor, goza e paixão Magnifico Magnifico A primeira vez A gente nunca esquece Fica a vida toda na memória O primeiro beijo A primeira noite de amor Entra para sempre em nossa história A primeira vez A gente nunca esquece Fica a vida toda na memória O primeiro beijo O primeiro beijo A primeira noite de amor Entra para sempre em nossa história E a saudade De vez em quando Vim nos machucar De ciúme e solidão A lembrança Passa o nosso filme Devagar De amor, goza e paixão De amor, goza e paixão E a saudade De vez em quando Vim nos machucar De ciúme e solidão A lembrança Passa o nosso filme Devagar De amor, goza e paixão E a saudade E a saudade De vez em quando Vim nos machucar De amor, goza e paixão Gosto quando cortas o cabelo Gosto de sentir teu corpo inteiro Você me atrai Você me atrai Amor Gosto dessa tua boca ardente Paixão Paixão você é mesmo envolvente Paixão você é mesmo envolvente Sinto um feneze Amor quando estou perto de ti Gosto desse teu sorriso lindo Gosto desse teu sorriso lindo Você é o meu vinho preferido Quero mais e mais Te beber na cama Amor Na 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 No ácido do peixe É É Tanta Emoção Corpo se adem É Monde Mais paixão Dona, magníficos Gosto quando cortas o cabelo Gosto de sentir teu corpo inteiro Você me atrai Você demais, amor Gosto dessa tua boca ardente Paixão você é mesmo envolvente Sinto um frenesi Amor, quando estou perto de ti Gosto desse teu sorriso lindo Você é o meu vinho preferido Quero mais e mais De beber na cama Amor No ar, no mar, na, na, na No ar, você dobrasse É tanta emoção Corpo se atrai É bom demais paixão Corpo se atrai É bom demais paixão Corpo se atrai Quero, quero tanto Quero, quero tanto Ter você pra mim Ter você pra mim Você pra mim Vida, minha vida Vida, minha vida Vida minha sim Dono dos meus sonhos Toda inspiração Inspiração Lindo, todo lindo Doce emoção Vamos ternura Que é em teu olhar Tua alegria que me faz cantar Eu quero ser escrava desse teu amor Faço tudo por você porque eu estou Apaixonada Sofro calada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada Sofro calada Tudo fica mais difícil sem você Magníficos Magníficos A moça ternura Que é em teu olhar Tua alegria que me faz cantar Eu quero ser escrava desse teu amor Faço tudo por você porque eu estou Apaixonada Sofro calada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada Sofro calada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada Sofro calada Sofro calada Tudo fica mais difícil sem você Sem você, apaixonada, sofro calada Fica mais difícil sem você Sem você, apaixonada, sofro calada Fica mais difícil sem você Sem você, apaixonada, sofro calada Fica mais difícil sem você Sem você, apaixonada, sofro calada Se você achar que quer me ver mais uma vez É só me procurar de novo Procurar de novo Olhe pro seu interior Eu vou estar dentro de você a vida inteira Pode ter certeza Você está sempre presente Em meus instantes Isso já não é mais paixão Está virando obsessão Trago um amor no coração Maior que antes Eu só quero ver O que você vai me dizer Quando olhar na minha cara Fique esperto, amor, o tempo Passa logo, ele não para Nem espera porque em tempo Quer perder Se quiser saber Ainda sinto o teu perfume E a lembrança do teu corpo Até me mata de ciúme Vem depressa que eu te quero E faz um tempo que eu espero por você Se você achar que quer me ver mais uma vez É só me procurar de novo Procurar de novo Olhe pro seu interior Eu vou estar dentro de você a vida inteira Pode ter certeza Você está sempre presente Em meus instantes Isso já não é mais paixão Está virando obsessão Trago um amor no coração Maior que antes Eu só quero ver O que você vai me dizer Quando olhar na minha cara Fique esperto, amor, o tempo Passa logo, ele não para Me espera porque em tempo Quer perder Se quiser saber Ainda sinto o teu perfume E a lembrança do teu corpo Até me mata de ciúme Vem depressa que eu te quero E faz um tempo que eu espero Por você Eu só quero ver Eu só quero ver O que você vai me dizer Quando olhar na minha cara E a tom e não goes thank you Porque você só vai estar Eu só quero ver Depois da minha cara Então eu no divided Que você vai estar EDauma Sinta É a seus faces Além da minha cara Tô carente sem você, sinto falta desse teu amor em mim Vou pedir para o meu coração, resolver de vez essa situação Eu não posso acreditar, não consigo imaginar Um amor tão grande assim chegar ao fim Eu te peço por favor, não destrua esse nosso grande amor Juro que eu te quero, ai como eu te quero Ter você sempre ao meu lado, somos dois apaixonados Caminhamos lado a lado, nesse amor sem fim Cada dia mais que antes, somos mais que dois amantes nesse amor Juro que eu te quero, ai como eu te quero Ter você sempre ao meu lado, somos dois apaixonados Caminhamos lado a lado, nesse amor sem fim Cada dia mais que antes, somos mais que dois amantes nesse amor Amo você Fica comigo Só sem dizer amor Amor Fica comigo Amo você Fica comigo Só sem dizer amor 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 Fica comigo Anda magnífico Tô carente sem você Sinto falta desse teu amor em mim Vou pedir para o meu coração, resolver de vez essa situação Eu não posso acreditar, não consigo imaginar Um amor tão grande assim chegar ao fim Eu te peço por favor, não mistura esse nosso grande amor Juro que eu te quero, ai como eu te quero Ter você sempre ao meu lado, somos dois apaixonados Caminhamos lado a lado, nesse amor sem fim Cada dia mais que antes, somos mais que dois amantes Nesse amor Juro que eu te quero, ai como eu te quero Ter você sempre ao meu lado, somos dois apaixonados Caminhamos lado a lado, nesse amor sem fim Cada dia mais que antes, somos mais que dois amantes Nesse amor, eu amo você Fica comigo Só sei dizer amor Amor Fica comigo Eu amo você Fica comigo Amo você Você Fica comigo Amém. Desse que perdi você, encontrei a solidão, como é grande a saudade dentro do meu coração. Meu amor eu tenho culpa, e não soube dar valor, como é grande o sentimento de quem tanto me amou. Eu estou arrependido, te peço para voltar, me dê mais uma chance, vamos reconciliar, eu quero te provar, que ainda te amo. Eu estou arrependido, te peço para voltar, me dê mais uma chance, vamos reconciliar, eu quero te provar, que ainda te amo. Desde que perdi você, encontrei a solidão, como é grande a saudade dentro do meu coração. Meu amor eu tenho culpa, e não soube dar valor, como é grande o sentimento de quem tanto me amou. Eu estou arrependido, te peço para voltar, me dê mais uma chance, vamos reconciliar, eu quero te provar, que ainda te amo. Se ligue, Magnívidos! Eu estou arrependido, me dê mais uma chance, vamos reconciliar, eu quero te provar, que ainda te amo. Eu estou arrependido, te peço para voltar, me dê mais uma chance, vamos reconciliar, eu quero te provar, que ainda te amo. Eu estou arrependido, te peço para voltar, me dê mais uma chance, vamos reconciliar, eu quero te provar, que ainda te amo. Eu estou arrependido, te peço para voltar, me dê mais uma chance, vamos reconciliar. Toda mulher tem o direito de encontrar aquele homem romântico que a ame de verdade, porque a mulher é o símbolo da pureza e da compreensão. Toda mulher tem o direito de ser feliz, isso é magnífico. Só quero um homem que me dê carinhos e viva só pra mim. Tô querendo encontrar um homem romântico. Que me mande flores e bilhete romântico. Não precisa ser um homem romântico. Não precisa ser um alandelon. Não, não precisa ser tão lindo assim. Só quero um homem que me dê carinhos e viva só pra mim. Sei que é difícil encontrar alguém que tenha todas essas qualidades. Encontrar um homem de verdade é o mesmo que ganhar na loteria. Mas eu continuo a minha busca. Deve existir alguém assim. Deve existir alguém assim. Um homem ideal. Aquele fatal. Que me deu muito amor e viva só pra mim. Um homem ideal. Um homem ideal. Aquele fatal. Que me deu muito amor e viva só pra mim. Magnífico. 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 Sei que é difícil encontrar alguém que tenha todas essas qualidades. Encontrar um homem de verdade é o mesmo que ganhar na loteria. Mas eu continuo a minha busca. Deve existir alguém assim. Um homem ideal. Aquele fatal. Que me deu muito amor e viva só pra mim. Um homem ideal. Aquele fatal. Que me deu muito amor e viva só pra mim. Um homem ideal. Aquele fatal. Aquele fatal. Que me deu muito amor e viva só pra mim. Um homem ideal. Aquele fatal. Que me deu muito amor e viva só pra mim. Se inscreva no canal Quando eu me beijei, senti que eu estava apaixonado por você Querendo viver uma paixão, querendo viver lugar paixão Na verdade eu tô querendo o seu carinho Eu não posso mais ficar aqui sozinho Eu vou lutar pra ter você Meu pensamento me levou pra outra estrada No momento eu não entendo quase nada Até pensei em desistir Posso até ficar louco Posso até morrer de prazer Mas sempre vou querer você Posso até ficar louco Posso até morrer de prazer Mas sempre vou querer você No meu coração Posso até morrer de prazer Paginete a luz Quando eu te beijei, senti que eu estava apaixonado por você Querendo viver uma paixão Querendo viver lugar paixão Na verdade eu tô querendo o seu carinho Eu não posso mais ficar aqui sozinho Eu vou lutar pra ter você Meu pensamento me levou pra outra estrada No momento eu não entendo quase nada No momento eu não entendo quase nada Até pensei em desistir Posso até ficar louco Posso até morrer de prazer Mas sempre vou querer você Posso até ficar louco Posso até morrer de prazer Mas sempre vou querer você No meu coração Música 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 Amém. Te amo tanto, você é longe de mim Te espero tanto, e você vem aí Eu sei que um dia, você virá pra mim Eu nasço um sonho de amor realizar Te amo tanto, você é longe de mim Te espero tanto, e você vem aí Eu sei que um dia, você virá pra mim Eu nasço um sonho de amor realizar Você vai ver como é gostoso amar Você terá um mundo de prazer Ao meu lado só você Nas delícias do prazer Te amo tanto, você é longe de mim Te espero tanto, e você vem aí Eu sei que um dia, você virá pra mim Eu nasço um sonho de amor realizar Você vai ver como é gostoso amar Você terá um mundo de prazer Ao meu lado só você Eu nasço um sonho de amor Te amo tanto, você é longe de mim Te espero tanto, e você vem aí Eu nasço um sonho de amor realizar Eu nasço um sonho de amor realizar Eu nasço um sonho de amor realizar Te amo tanto, você é longe de mim Te espero tanto, e você vem aí Eu sei que um dia, você virá pra mim Eu nasço um sonho de amor realizar 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 Obrigado.